Tô foda! Morre! Já! Vai! Não! Alegria! Eu sou inglês! Eu sou inglês! Put your hands up! Eu sou inglês! E aí, louco? Coisas, louco? Coisas desse Brasil! Tudo bem com vocês? Vem cá, coelocão! Sabe aquele seu amigo que tá sempre querendo se mostrar pra alguém? Não pode reunir um grupo de pessoas que o cara já fala A porra! O cara já inventa uma merda pra fazer Seja o que for, ele só precisa de uma plateia ali assistindo ele Mas, meu cara, pular sobre um carrinho de golfe Já é uma coisa um pouco mais difícil, né? Muito bom, velho! Tipo, o cara vai dar uma de maratonista, né? E acaba sendo estuprado pelo próprio shorts, porra! Não, se um cuecão já dói Imagina um cuecão de um carrinho de golfe, né? Aquele bagulho parado, você não tem como se mexer, né? Tipo... E conseguiu o que ele queria, né? Chamar atenção E já que estamos falando em chamar atenção Não, não, tá aí um menino que gosta de... Mano Meu nome? Sou foda Sabe aquele que exagera no... Sou foda? Tipo... Mãe, sem as mãos, sem as pernas Sem os dentes Então, louco, confere esse vídeo porque esse garoto... Manja de pogobol O cara é um profissa Se exibir demais, meu velho Dá nisso Não, a cara que ele deve ter ficado depois Não, com certeza foi... Eu pagava pra ver o rostinho dele Não, depois de se exibir um monte, né? Não, anos fazendo isso Sem as mãos e tal Não, mas de lá eu mesmo, loucões É o vídeo que vem agora Um profissional do ioiô Só no vídeo Porra, você acha que o moleque vai fazer algo realmente incrível, né? Pega o ioiô e tal Um puta preparo e tal Aquele clima E... Não, pra quem entende de manobras de ioiô Ioiô, eu pesquisei alguns nomes de manobras E se você olhar bem pro vídeo, analisar Tipo, assistir de verdade O garoto fez umas putas manobras, velho Não, a realidade é que esse cara é um gênio do ioiô Só vocês que não viram Sem mais Bom louco, hein, ioiô? Quando assim, pra finalizar o Epcos da semana de hoje Não, esse vídeo é muito bom Porque vem cá Por exemplo, você tá passando numa ponte quebrada Você passa correndo ou passa devagar Outra suposição Uma água tá a 20 minutos no forno Você deduz que aquela água já tá quente Porque ela tá a 20 minutos Ou você põe a mão nela pra ver se ela tá quente Bom, pra mim esse vídeo que vem agora Tá nesse mesmo meio de suposições Roda aí Não, 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 pera, pera Volta isso aí, volta isso aí Não, quem faz isso? Me diz Não, tudo bem Tá congelada a piscina ou o lago Seja onde for aquela merda Você vai pular em cima de lá pra ver se quebra Ou testar antes de pular Tipo, antes, tá ligado? Por a mão Não, vamos testar em cima já Se é pra morrer, é pra morrer Bom, loucos, esse foi o épicos da semana de hoje Se você gostou desse vídeo, meu caro Se inscreva no meu canal clicando aqui embaixo Vocês vão receber todos os meus vídeos daqui pra frente Vídeos semanais, toda sexta-feira Épicos da semana e todo domingo Um vlogzinho pra vocês Agora realmente pra finalizar Mil desculpas, mas esse domingo não teremos E eu fico louco Eu não gosto de carnaval, mas o feriado Não é mesmo, loucões? É bom pra todos O porcão tá indo tirar uma folguinha no Rio de Janeiro Bom, mas não fiquem decepcionados Porque semana que vem o Eu Fico Louco tá de volta Épicos da Semana e... Tudo que vocês têm direito no final de semana Beijo do louco Beijo Uou! Da cama, desculpa, na sala ou no quarto No bebo ou no carro Eu sou sinistra Melhor que seu marido Desculpa, eu sou amigo Desculpa ou sem pedido Da sala ou no quarto